Hoje vamos estudar sobre a medida em graus do Suho, dentre as características fundamentais das funções trigonométricas, Sankaku Kansu. Vamos resolver a questão exemplo. Aqui vamos obter o valor em graus. Vamos obter o valor de A de A graus igual a π sobre 180 A radianos. Expressamos o 5 quartos de π por meio de π sobre 180 vezes A. Ao multiplicar 45 no numerador e no denominador de 5 quartos de π, teremos π vezes 225 dividido por 180. Sendo assim, A graus igual a 225 graus. Então vamos resolver o exercício. Aperte o botão Pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão Reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Ao multiplicar 45 no numerador e no denominador de 8 quintos de π, teremos π vezes 288 dividido por 180. Sendo assim, A graus é igual a 288 graus. Por último, vamos recapitular esta aula. Poderemos obter o valor em graus por meio da seguinte expressão. π dividido por 180 vezes A. Terminamos aqui o estudo de hoje. A des força de warto – K. A des força de apaix. Tipo – Alright. Per take uma certa entrada.